Um dos maiores sucessos do cinema nos ensinou que devemos ser amigos das árvores, que o homem branco é mau. O que é que vocês andaram fumando naquela floresta? São só árvores, só árvores. E também que o melhor é assistir esse filmaço direto até o fim. Avatar, sem intervalos. Sábado, 10 da noite, no FX. A seguir.